Música Olá, bom dia. Em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. O nível do Rio Negro continua baixando no sexto dia. A vazante registrou a cota de 2 metros e 18 centímetros. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. O nível do Rio Negro tem baixado cerca de 35 centímetros por dia aproximadamente. Aqui ao meu lado está o Sr. Valderino Pereira. Sr. Valderino, surpreendeu isso ou não? Bem, surpreendeu todos esses valores que estão descendo. Imagine você que o rio, se eu me falo a memória do domingo, já desceu 40 centímetros. Desde 1912 que nós temos esses dados todos, nunca eu observei, é lógico, não sou daquela época, nos nossos dados aqui que o rio tenha ocorrido isso aí. Então a gente tem que esperar um pouco para ver como o rio se comporta, para ter uma noção se a vazante vai ser grande ou não, como é que é? É observar esse final de semana, se os valores de descida, eles vão ter que diminuir. A gente vai mostrar os efeitos dessa vazante no Jornal em Tempo e também um pouquinho sobre o fenômeno das terras caídas na região de Iranduba amanhã no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Marquilze. Industriário reage a assalto na Raiz, Zona Sul e é morto a tiros. A rua Ares de Almeida, no bairro da Raiz, já virou ponto de assaltante segundo os moradores da região. A vítima dessa vez foi o industriário Arinilson Duque Seabra, de 27 anos. Ele reagiu ao assalto e foi morto com um tiro no peito. Segundo testemunhas, Arinilson estava voltando do trabalho, indo em direção à casa dele, que fica próxima daqui. Ele passou ao lado desse ônibus, mas foi surpreendido por dois homens em uma moto. Os assaltantes levaram o celular dele. Uma testemunha que não quis se identificar viu tudo e disse que os dois homens tinham acabado de roubar um estudante. Um aluno que era na nossa frente, eles pararam a moto, botaram o revólver no peito dele e tomaram o celular. Na sequência, eu vou andando e minha esposa. Eles passaram pela gente, só deram uma olhada e passaram direto. E chegou próximo, mais na frente, mais ou menos uns 50 metros, o rapaz vinha saindo ao lateral do ônibus. Aí eles pararam a moto do lado, botaram o revólver contra ele e mandou para o celular. Aí ele quis reagir, ele reagiu, eu acho que totalmente não quis entregar o celular e aí saiu só o disparo. Arinilson era natural do Pará e estava em Manaus pouco mais de dois anos, onde veio para trabalhar. O caso foi registrado por policiais da terceira SICOM que não quiseram falar sobre o caso. Depois de denúncia anônima, a polícia recuperou em um condomínio particular em Presidente Figueiredo 12 das 24 armas furtadas na última segunda-feira do Fórum de Justiça do município. Durante a ação, foram apreendidos celulares, uma câmera fotográfica, 106 cartuchos e três munições 9mm. O medo de um ataque de abelhas faz com que os moradores da rua Plutarco, no Jorge Teixeira, Zona Leste, a viverem com janelas e portas fechadas. Segundo os moradores, as abelhas atacam quem passa nas proximidades desse terreno abandonado. O local já está desativado há um ano e vem criando problemas na comunidade. Aqui já está abandonado há muito tempo, entendeu? E a gente toma liga para eles, não dão satisfação nenhuma. É providenciar e mandar logo tirar, isso que corre risco, né? As pessoas que for passando aqui, é um risco para as crianças, né? Principalmente, né? Esse morador foi atacado pelas abelhas. E segundo ele, as pessoas saem correndo pela rua e se escondem onde podem. Eu ia saindo agora para fazer um serviço com o trabalho de chaveiro. Aí, quando abriu o portão, eles atacaram o meu chapéu, que está com o chapéu preto, né? Aí eles atacaram o meu chapéu, aí eu fui tirar o chapéu, aí eles vieram para cima do meu rosto, do meu corpo todinho. Graças a Deus que eu tenho dois filhos pequenos, só que meus filhos não estavam em casa na hora, né? Eles tinham saído para o colégio. Diante da agitação das abelhas, a comunidade tem de viver com as portas e janelas fechadas e esperando uma resposta do poder público. E um motim no Instituto Prisional, Antônio Trindade, no início da tarde dessa quinta-feira, deixou dois detentos mortos e outros dois feridos. Foram mais de 300 presos envolvidos na tentativa de fuga. A cadeira estava tranquila, foi uma surpresa. Mas realmente, aí, tem uns dois dias que veio aquela informação, inclusive chegou até a imprensa, né? Que poderia ter uma fuga, mas graças à ação dos policiais militares e a guarda realmente estava pronta para responder e não houve nenhuma fuga eficaz aí, não lograram o êxito. O motim de preso aconteceu em três pavilhões ao mesmo tempo. Segundo a coordenação do sistema penitenciário, eles fizeram uma escada humana para pular as muralhas do presídio. Foi nessa hora que os sete policiais que estavam na guarita foram apedrejados e para impedir a fuga, eles tiveram que atirar. Não só a escada humana, mas também colocando colchões e quando alguém quer realmente fugir, com certeza alguém consegue. Eles quebraram de alguns bueiros, né? Mas realmente eles tentaram realmente agredir os policiais militares e tentaram fazer uma fuga em massa dos três pavilhões e tentaram sair ao mesmo tempo. Daniel Castro Neves, do pavilhão C, morreu no pátio do presídio com um tiro no peito. Aslan Charles Martins, do pavilhão B, morreu a caminho do hospital com um tiro na cabeça. Outros dois detentos ficaram feridos. A Alciane veio visitar o marido que cumpre pena por latrocínio quando percebeu o motim. Eu já fiquei agoniada, já saí ligando para o meu familiar, fui lá fora e quando eu cheguei daqui já tinha notícia. Eu tinha matado dois e tinha ferido mais dois. Desesperei, porque eu pensei que tinha sido meu marido, porque eu tenho filhos e ele está aí dentro, ele já está pagando pelo que ele fez. Para controlar a situação, o sistema penitenciário teve o apoio da ROCAM, Polícia de Choque e Batalhão de Guarda da Polícia Militar. Mais um item deve sofrer reajuste no preço. O ovo deve ficar cerca de 10 a 20% mais caro entre a última semana deste mês a início de novembro. Segundo a Associação Amazonense de Avicultura, o encarecimento foi provocado pela alta do dólar. Com isso, os insumos como soja e milho, apesar de serem produzidos aqui no Brasil, devem ser influenciados pela cotação internacional. Com isso, a unidade deve ficar entre 50 a 60 centavos. E olha só, quem não aprecia o cheiro e o sabor de um pão quentinho, hein? Pois é, hoje é comemorado o Dia Mundial do Pão e da Alimentação. Para celebrar a data, um shopping da Zona Centro-Sul montou uma exposição com os mais variados tipos e mais de 15 mil pães devem ser distribuídos. Na entrada do estande, um portal de pães e uma fila de gente querendo um dos queridinhos do brasileiro. Pão é um alimento essencial para a nossa vida, nosso corpo. Então, pão é indispensável na nossa mesa. A paixão pelo pão transformou a vida de seu Jonas, que há 40 anos vive do branquelo, herança de família. A paixão pela panificação é grande, né? Desde o início da minha atividade, nós estamos trabalhando com panificação e realmente tem sido um orgulho para a gente, para a minha família, podermos desenvolver essa atividade. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o mercado movimenta por ano aproximadamente 76 bilhões de reais. A crise que tem afetado a principal matéria-prima do produto, a farinha de trigo, tem aumentado o valor do pãozinho. E para tentar driblar isso, que esses panificadores se reuniram e montaram toda essa estrutura, que já é tradição há 12 anos. Aqui tem pão de todas as formas e gostos. Esse aqui, por exemplo, é de açaí. E pelo menos 100 panificadoras trabalham com o produto. E ele faz parte dos mais de 300 tipos de pães que estão expostos aqui. Se não tiver um pãozinho de manhã com café com leite, não é um café da manhã apropriado. Além do pão, quem visita o local recebe dicas sobre os nutrientes encontrados na massa. O pão é rico no complexo vitamina, complexo B, e também em carboidratos, proteínas e lipídios, que é essencial para o funcionamento do organismo. E toda aquela fila no começo da reportagem era por conta da distribuição de todos esses pães. Por dia, 4 mil. E até sábado, a meta é distribuir 15 mil pães. Pão é alimento, né? É alimento do povo brasileiro. Todo mundo come pão, independente do seu nível social. O pão faz sucesso até com quem está tentando entrar na dieta. Eu sou da academia, não posso comer pão, moço. Mas o pão hoje em dia já faz parte, né? Do café da manhã de todos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho